Vamos embora agora aqui ao Campo 2 e ao outro edifício de apoio, o balneário dos jogadores, o departamento médico, a academia, a piscina. O projeto exige resultados desportivos, mas também uma aposta clara em jogadores jovens. O Bruninho está muito bem. O Gustavinho também. O Natanzinho lá teve a sua oportunidade. Sim, eu suponho que vai se encaixando. Passo a passo. Parabéns. Não é só por apostar por apostar. É apostar dentro daquilo que tenha que ser, os jogadores que tenham esse potencial para poderem crescer. E obviamente também têm que ter dentro deles aquilo que é um núcleo, que eu diria que é um núcleo duro, que lhes dá esse suporte, que lhes dá esse apoio no sentido do desenvolvimento. Então aqui nós temos dos 17 até aos 32, que é o Aderlan, que é o mais velho, é o decano dos nossos jogadores, mas que nos dá também essa orientação, tendo basicamente as equipas do Red Bull, a grande maioria delas, uma média de 21, 22 anos e nós não fugimos a essa regra. E quando temos aqui uma dinâmica de treino que são os mais velhos contra os mais novos, nós deixámos chamar os mais velhos contra os mais novos, chamámos-lhe o sub-20 contra o resto do mundo. Então basicamente, as jogadores que andam ali na ordem dos 22 anos. Este é o corredor de entrada para o balneário dos jogadores, onde eles têm aqui logo alguma informação. A primeira coisa que fazem é vir picar o ponto, picar o ponto aqui de uma maneira moderna, onde eles aproximam o rosto e registram a hora de chegada deles. Depois têm aqui toda a informação, aqui falta, por exemplo, a informação daquilo que é o plano mensal. Os planos vão sendo feitos, tendo em conta o objetivo que está definido para a época. Por exemplo, a avaliação com o fisiologista, em particular dias mais um, dias mais dois, mas também menos dois e menos um, em termos daquilo que foi a semana do treino. Tendo em conta aquilo que foi o brilhante ano, a brilhante temporada que o Red Bull Brangadinho fez em 2021, é procurar repetir um pouco isso. Andar ali no G8, já temos muito claro, em termos daquilo que é o departamento de analíticos, o número de pontos que temos de ter em média, o número de golos marcados, o número de golos fritos, para termos sempre objetivos muito claros, em termos daquilo que é a possibilidade de estar nesse grupo. Então, jogo a jogo, esse é o grande objetivo de poder estar no G8. O nosso Raul já anda. Andar nos oito primeiros lugares, apesar dos precalces que vão aparecendo no caminho, e no Brasil, há muito caminho para fazer. Ele já está na parte da... Já faz a flexão total, ou não? Fácil total. Logisticamente, temos que ter também em conta toda a supercarga que podem causar todas essas dinâmicas e logística das viagens. e ter que jogar com estas dinâmicas entre viagem, treinar de manhã, treinar de tarde, poder, por exemplo, viajar, ficar lá e treinar no outro dia, regressar e já vir com o pacote completo. Ou seja, obriga-nos a pensar em todas estas dinâmicas. E aí, Lucas, pah. Bom dia. Então, Tiagão. Bom dia. Como é que está essa? Sentes aliou? Já te vi ali a correr de lado para o outro. Como é que estás? Tudo bem. E eu? Acho que as quarta-feira já estás com a moto? Sim. Como é que estás, amigo? Deixa eu ver a cicatriz. Tudo bem? Ficou boa, pá. Sim. Está melhorando. Achas que vai ser as seis semanas ou menos? Hum, não. Tenho que ver. Para andar assim, não dói. Vamos fazer a tal estudo, acho que depois de três semanas, para ver se já está vai fostando melhor. É pá, então isso passa de quatro para duas semanas. Não é? Não é doido? Hã? É isso aí. É hora. Vamos embora. Na pacata Bragança Paulista, uma cidade pequena com menos de 200 mil habitantes, os dias de Pedro Caixinha são intensos, porque o desafio da Red Bull é de grande exigência. O jogo de hoje é um jogo totalmente diferente do que era um jogo há 10 anos atrás, quer ao nível táctico do jogo, quer ao nível físico do jogo, quer ao nível da relação com o jogador, quer ao nível da preparação e de visualização do próprio jogador, quer em termos da densidade competitiva, quer em termos de todas essas dinâmicas, e obviamente nós, treinadores, temos de ter esse conhecimento, temos de estar atualizados sobre esse conhecimento, e com tudo isso temos que dar rentabilidade aos clubes que hoje são cada vez mais empresas, mesmo no Brasil está a passar-se essa mesma realidade. Eu penso que o Bahia, tal como nós, é uma empresa, o Botafogo é uma empresa, penso que o Basta Gama também é uma empresa, só para dar alguns exemplos, e temos que responder perante empresas, perante resultados esportivos, e obviamente a forma como nós, treinadores, somos vistos, não é só como um treinador, mas é cada vez mais como um CEO, em termos daquilo que é estar à frente de uma grande empresa, que tem uma grande pressão social em termos de resultados, tem um grande impacto em termos dos mídias, e há que saber lidar com todas essas variáveis, com todos esses complementos à roda daquilo que é, aquilo que se passa depois de 90 minutos dentro do campo de futebol.